Além do limite do vale profundo que sempre começa na beira do mar Mói por dentro das águas há quadros e sonhos e coisas que sonham o mundo desvios Há peixes milagrosos e sanos nascidos, paisagens abertas, desertos medonhos Pego as cansativas, caminhos, trastanhos que fazem o homem se desentonar Traçam em fogo as águas aberturrando Pessoas e coisas que vão arrastando do meu pensamento já podem lavar Há peixes de asas eu quero, olha bem Há peixes de asas eu quero, olha bem